Nova reação Hoje você não valorizou, brincou Só me usou, me fez chorar Você não soube me amar, lamentar Não me cabe Deixou morrer Flores que plantei No jardim do nosso amor Você deixou passar Como cometa a chance de Me fazer feliz Eu vou chorar Você não vale derramar nenhuma lágrima Não vou querer Nenhum assunto com você Faz um favor de me esquecer Me fez de boba Você não soube Você não soube me amar, lamentar Não me cabe Deixou morrer Flores que plantei Flores que plantei No jardim do nosso amor Você deixou Você deixou passar Como cometa a chance de Me fazer feliz Me fazer feliz Se te amei Se te amei Você que não soube dar o amor Que uma mulher Que uma mulher Merece ter É o que fazer Agora Agora E todo o tempo que perdi Quem vai devolver Quem vai devolver Deixou morrer Deixou morrer Flores que plantei No jardim do nosso amor Você deixou passar Como cometa a chance de Me fazer feliz Minha